Cláudio Brito falando, é um enorme prazer estar com você aqui. Esse vídeo é para falar como você pode trazer a intuição para as tuas mentorias. A intuição, eu diria para você, que é uma carta na manga do mentor. Ele sempre vai poder usar isso, não só a intuição dele, como também a intuição do mentir. Eu vou apresentar para você até o final do vídeo técnicas poderosas que vão fazer a diferença no teu atendimento e vão trazer soluções para questões que, muitas vezes, você não sabe como responder e nem o mentir tem ou sabe como responder de bate-pronto. Então, fica ligado, curte, compartilhe esse vídeo com mais pessoas porque esse é o tipo de conhecimento que a gente precisa no momento atual e que pode ser aplicado não só na tua mentoria, como na tua vida profissional, na tua vida pessoal. Intuição, eu te diria que é a tua inteligência limpa. Limpa de qualquer interferência, de qualquer meio para você realmente chegar a um resultado, a uma resposta que você está buscando. Então, fica comigo, que até o final desse vídeo você vai saber como utilizar essa ferramenta tão importante. Bem, no início da Global, a gente realizou um treinamento presencial em Cambridge e a gente escolheu Cambridge por uma razão muito simples. Eu acabava de ter finalizado a minha mentoria em Harvard com os ex-alunos do UPM e também tinha feito um treinamento no MIT. Então, a gente escolheu um hotel que ficava próximo ao Charles River. De lá, a gente conseguia ver toda a Boston praticamente e por essa razão a gente escolheu esse local do treinamento. E foi também o local, o hotel, fica dentro do campus do MIT e é um hotel belíssimo. Se você for a Boston, for a Cambridge, recomendo que você visite o Four Seasons ali próximo do Charles River. Bom, o detalhe é que a gente tinha 18 pessoas na turma vindo de diversos estados brasileiros e estava eu e o Ricardo Abel. Eu iria fazer um dia voltado para a mentoria, o Ricardo Abel iria fazer outro dia e o terceiro dia seria dedicado a visitações. E a gente fez visitas ao MIT, à Harvard e fez a entrega do certificado dentro das instalações de Harvard. Isso acabou não sendo planejado, mas na hora da entrega do certificado a gente teria que voltar ao hotel do treinamento, ficava um pouco distante e a gente resolveu fazer a entrega dentro de Harvard. Então, é um marco isso aí na história da Global porque eu não tenho conhecimento de nenhuma empresa que tenha tido a ousadia de entregar um certificado dentro das instalações de Harvard. Isso aconteceu na nossa primeira turma. Olha que honra a gente teve, que privilégio também os participantes tiveram de receber esse certificado lá dentro. Então, no primeiro dia a gente teve o foco na mentoria, no segundo dia o Ricardo Abel que me ensinou essa técnica aí que eu vou repassar para vocês agora, falou um pouco de intuição. Mas vamos lá. Imagina que você está conversando com o teu mentir e esse mentir, ele não tem solução para alguma coisa e você também não viveu esse cenário do jeito que ele falou e aquilo ali não tem uma solução óbvia para você. A mentoria, você sabe, você está entregando a tua experiência e você também não precisa ter resposta para tudo. Alguns pontos você pode... Você tem a licença poética de deixar passar, afinal você não viveu tudo. Mas essa técnica vai te ajudar nesses pontos onde realmente faltou experiência e você vai poder ainda assim ajudar o teu mentir a prosperar, a atingir o objetivo que ele quer. Como é que funciona essa técnica? Essa técnica, você vai trazer aspectos da PNL para usar junto ao teu mentir. A primeira coisa que você vai identificar é um objetivo ou alguma questão que ele queira resolver. Então imagina que ele queira, por exemplo, trilhar o caminho de evolução da empresa dele. Então, nesse momento você tem um objetivo aí. Olha, eu quero saber quais são os próximos passos, a sequência, o que eu devo fazer para a minha empresa crescer. Legal. Você tem a possibilidade de escolher três mentores que vão te auxiliar nesse sentido. Então eu posso escolher, por exemplo, o Elon Musk, que é um baita empresário. Eu posso escolher o Bill Gates também, que dispensa apresentações. E eu posso escolher também o Warren Buffett, por exemplo, que é um grande investidor. Então escolher esses três, aí um trio da pesada realmente para me auxiliar no crescimento da Global. O que o mentor que está conduzindo esse processo vai fazer? Ele vai trazer a pessoa para o movimento. Então a pessoa tem que ficar em pé. E uma vez que ela fica em pé, ela vai se movimentar pela sala para conversar com esses três mentores. Então imagina, eu iria, por exemplo, estaria de um ponto A, iria para um ponto B para conversar com Elon Musk. E iria ouvir os sinais, as, digamos, dicas, a conversa que o Elon Musk iria fazer. Então o mentor que está conduzindo vai perguntar, bom, você está diante do Elon Musk, descreva a situação. Bom, estou diante do Elon Musk, ele é um cara branco, um pouco mais baixo que eu, ele tem os olhos verdes, ele está vestido de jeans e camiseta de uma forma bem simples. E aí, bom, diga agora o que você gostaria de perguntar para ele. Bom, Elon, eu tenho uma empresa de mentoria, gostaria de expandir essa empresa, eu gostaria de que você me falasse o que eu posso fazer para essa empresa crescer. E aí, claro que a pessoa que está recebendo o processo, ela tem que ficar em um estado de extrema concentração, antenado, visualizando a cena e você vai trazer elementos para que ela se sinta realmente lá. Então você pode dizer, sinta, por exemplo, o clima da sala, sinta, por exemplo, o aperto de mão quando você conversa com ele, ouça a voz dele falando. O que eu estou fazendo aí? Eu estou trazendo elementos da PNL, da Programação Neurolinguística, para trazer para o corpo dessa pessoa, para o sistema dessa pessoa, elementos que estão ao entorno dela para que ela possa fazer uma dissociação da mente aqui consciente para algo virtual, algo que pode ter acontecido num espaço paralelo a esse. Então eu trago elementos que vão conduzir essa pessoa para ela ter realmente a sensação de que o Elon Musk está ali na frente dela e ela vai começar intuitivamente, aí está a intuição, a fazer links com o que o Elon Musk faz e a empresa dela. Então ela pode dizer, por exemplo, e o mentor pode inclusive anotar ou gravar o processo, o áudio ajuda mais nesse processo, e ele pode perguntar, então o que você está vendo? E o mente vai descrever, olha, estou vendo isso, isso e isso, o que o Elon Musk vai te falar para te alavancar o teu negócio? Eu posso fazer até uma simulação aqui agora, então por exemplo, eu posso tentar sintonizar e dizer, por exemplo, que o Elon Musk está me dizendo para ficar antenado as coisas que estão acontecendo, mas principalmente imaginar como vai ser o futuro e como vai ser a mentoria no futuro. Coloca aí, projeta um espaço de 10 anos e imagina como ela vai ser lá. você vai começar a construir as bases para que isso aconteça lá. Então eu posso, por exemplo, criar um sistema que vá permitir, que vá facilitar o encontro de um mentor, eu posso fazer, por exemplo, de repente um plugin para o LinkedIn para a pessoa encontrar esse mentor, enfim, N coisas podem surgir na minha mente, e aí eu vou tomar nota, termino o processo, eu me despeço do Elon Musk, agradeço ele e vou para o segundo mentor, Bill Gates, mesma coisa vai ser repetida, eu vou descrever o Bill Gates, vou dizer o que eu estou sentindo, vou intuir o que ele falaria para mim em relação ao meu negócio, tomo nota de tudo ou estou gravando o processo, passo, finalizo isso, agradeço, aperto a mão do Bill Gates e tal, me despeço dele, ando novamente, percebo, estou no ponto A, Elon Musk ponto B, Bill Gates ponto C e vou para o ponto D, eu citei o Warren Buffett, o que eu vou falar com o Warren Buffett? O mesmo processo vai se repetir e eu vou intuir o que um cara desse falaria para mim, ok? Então, finalizou esse processo, eu venho cheio de insight, cheio de coisas que você nunca vai ter condição de saber, se você se deslocou dessa realidade para outra e realmente teve essa experiência com as outras pessoas ou se foi realmente tudo fruto da tua intuição e a resposta, tanto faz, se aconteceu A ou B, não tem efetividade prática, o que importa realmente os insights que esse processo te trouxe. Então, com isso, você vai fazer um baita exercício de intuição, vai voltar cheio de ideias, cheio de práticas que realmente façam com que você conecte com aquele objetivo e tenha soluções para resolver esse objetivo. Vale a pena testar? Se você tem, por exemplo, um mentor que trabalha junto com você, conhecido, próximo, você pode tentar uma mentoria em dupla, você pode também trazer, por exemplo, uma pessoa próxima a você para testar isso com ela, você sendo um mentor, depois de repente você inverte o processo. O fato é que a ferramenta está nas tuas mãos agora, você pode testar, validar e voltar aqui também para comentar os teus resultados. Vai ser para a gente um prazer muito grande receber esse passo a passo sabendo exatamente o que você tem feito, como é que você tem usado a ferramenta, se ela realmente foi útil, porque eu tenho certeza que isso aí vai ajudar você a ter uma visão significativamente melhorada do que é a tua realidade e de como você pode mudar ela segundo o que você quer. Tá certo? Então, esse é o meu recado de hoje. A intuição, ela tem sido cada vez mais um objeto de estudo, meu, eu sempre fui muito razão, estou trabalhando muito a intuição e tem algumas coisas que podem ajudar esse processo para você se tornar mais intuitivo. Depois eu volto em outro vídeo, compartilho com você, mas são coisas práticas e também muito simples, muito fáceis de você trabalhar. A gente está, inclusive, pensando no segundo treinamento, depois da tripla certificação. Então, o que a gente está imaginando? A tripla certificação vai virar online, porque ela já é, já funciona bem e etc. A gente já tem até NPS muito positivo em relação a isso e a gente vai ter um segundo, uma sequência, digamos assim, que vai ser presencial. Certo? Então, essa sequência presencial a gente vai trabalhar muito, essa questão de intuição, de campos de energia, de física quântica, de neurociência, que seguramente fazem toda a diferença no trabalho de um grande mentor. Espero ter ajudado, como eu pedi lá no início, se você puder comentar, se você puder compartilhar, vai ajudar muito com que essa mensagem chegue em mais gente. Muito obrigado a você e até o próximo vídeo.